2 mil anos depois Grande Cristiano Ronaldo Carvalho Estão todos podres de caralho Deixa eu começar a porcaria Então meus putos Eu já não sei o que é que eu vou falar para vocês Deixa eu ver o que é que eu vou falar Sobre os gordos Vamos falar sobre os gordos É tipo É bullying Você falar num gordo Você é gordo Mas os gordos podem falar nos magros Você é magro Deixa que isso é meio que Nem sei o que para falar Então vamos passar para o vídeo Hoje vou falar sobre as 5 formas De você terminar com a tua namorada É isso 5 formas de terminar com a tua namorada Você está cansado da tua namorada Acho mesmo muito cansado dela E ela te enche o saco Como dizem lá no Brasil Aqui em Angola é Ela é chata Te pede muito dinheiro E você não está aguentando mais Por causa da crise Ou está se a gostar da tua amiga Você não quer fazer sentimentos dela Então tenho aqui 5 formas de terminar relacionamento Então como nós somos pessoas muito diferentes E fizemos coisas diferentes Então vamos lá criar 5 situações Em que você tem que terminar uma namorada Então meus putos Eu tive que mudar de cenário Eu tive que mudar de cenário Ele tem um carro muito grande E não estou na minha casa Então as tendas são putos Eu estou na minha casa Estou na minha casa Estou na casa de alguém Depois vou falar o meu nome no final Então assista o vídeo até o fim Para saber onde eu estou Tem Portugal Mentira Sem o fringe terminal na impeachment Olha lá por favor pessoal Quando você quiser terminar com a tradicional Ou você quer terminar com a outra happa Ou things press Para de falar ser Não é você O problema sou eu E lhe tipo Essa desculpa aí as pessoas já sabem Eu vou te ensinar umas dicas Postante Não vou te sentir culpado E até dá uma achar que você é a melhor pessoa do mundo Oh, tua ex, menino Porque ela tá quase pra ser tua ex Primeira Se você estuda Você chega pra ela e fala assim Oh, Glória É assim, olha esse nosso namoro Atrapalha muito o nosso estudo Eu não posso mais continuar Não vai dar porque eu não vou conseguir conciliar O nosso namoro e os estudos E o nosso namoro Já consegui me empenhar muito no estudo E o nosso namoro rouba muito o tempo Desculpa Olha, com essa dica Acredita Ela te vai falar Vou esperar você acabar de estudar Pra nós voltar E ela nunca me vai voltar Dica Número 2 Se você é rapper Ou é um tipo de cantor É a minha dica Você chega pra ela e me fala assim Oh, como é que é, Glória? Já não vai dar pra namorar A gente tem que acabar Tudo que eu tô falando Mambo, tem que rimar A gente vai acabar Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Burrice Eu não Não consigo gravar muito bem O que você falou Porque você fala de uma maneira burra Entendeu? Não rima Mentira Não faz rima As damas não gostam muito de música Somente quem tem uma voz desafinada Igual a minha Olha, chega pra ela e fala assim Glória Não tá dar certo Você é eu A música Epá Não tá dar pra conciliar Agora, se eu chegar a ser famoso Eu já não terei mais tempo pra ti Olha, eu vou gravar muitas músicas E isso vai me ocupar muito tempo Eu não vou prestar atenção Em ti Epá Será que você quer mesmo isso? Eu vou te causar muito sofrimento Ela vai chegar e vai falar Ai, meu amor Você tá romântico Olha, eu não vou te atrapalhar Temos mesmo que terminar Tá Tava pra saber a ideia, né? Não Agora Dica número 2 Tipo, se você se converteu A damas não se converteu E você quer lhe deixar mesmo Tipo, quer lhe deixar aí Então, você chega pra ela e fala assim Ai, meu amor Olha, essa relação é passageira Eu vou me entregar ao senhor Ô Como você não se converteu Não vai dar pra continuar Não há união entre a luz e as trevas E se ela insistir Você lhe fala assim Você vai aguentar ir comigo no monte Jejuar um mês Uma semana Um ano Olha, acredita Quando ele fala de jejuar Eu vou me sentar da minha fô gorda Acho que ela também pita um poeta Você vê? Pra quem não sabe pita aqui, men Tipo, você quando fala de jejum, men Tipo, não há quem aguente Então ela não vai aguentar Vai deixar, men Agora, se você é poeta Men, eu sei que Acho que isso é o que é pra mim Men, eu sou um poeta Ó, depois eu vou fazer um poeta Se vocês quiserem Se você é um poeta Fala assim nela Susana O que temos Já não dá resultado É melhor parar por aqui E deixar o tempo passar Ela vai curtir essa dica E ainda vai falar nas amigas Que você é Hã? 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 Não, men Não vou falar nada Não, men Vai chorar Outra dica Se você é cristão Ela também é cristão Hã? 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 Você não lhe curte mais Não é? Hã? Muitas amigas Olha, mas Olha, não deixa a tua dava Por merdas Tá vendo? Nunca deixa de dava Por merdas Mas essa dica É parceira Merece ser deixada De falar assim O senhor me revelou Mario Temos que terminar Para não cometer A duptério Sinto que não É isso que o senhor Quer pra nós Se ele é cristão Ela vai apanhar essa dica Vai apanhar, vai apanhar Vai apanhar E ainda por cima Mas vá se compadecer, vá querer te abraçar, vá chorar por ela, não te goste. Deixa lá de merdas, pá, deixa lá de dicas, não segue aquelas dicas, nada, men. Seja uma pessoa normal, chega pra ela e fala assim, não sabemos que isso não vai resultar, temos que acabar, men. Agora, eu vou voltar para o jogo, já vos dei umas dicas, olha aqui, só pra verem como é que eu gosto muito de vocês, men. Olha, sai de Angola pra Portugal. Mentira! Pra gravar um vídeo com quantidade de imagem. Então, deixa lá de merdas, pá, vamos lá ver a vida, não deixa a tua dar uma má pro besteira. Dessa vez vim pra colocar o dedo na ferida. Isso não é música, é uma desalienação, sejam todos bem-vindos a essa nova geração. Nada mudou, tudo tá no mesmo, o que mudaram foram apenas sentimentos. Infelizmente, sentimentos não se vêm. Você nunca vai saber o que alguém sente por você. Se essa pessoa não disser, você também nem se importa com os sentimentos de alguém. Porque você tá preocupado em saber se alguém sente o mesmo que você. É paradoxal, a net já não serve só para entreter. Esta próxima e afastada... Mudança de ambiente, as luzes foram apagadas. Não sei, acho que a energia foi. Esqueceram de pagar. Esse mês. Isso é muito grave, pessoal. Paga a energia. Paga a energia, pessoal. Paguem. Olha, pessoal. Subscreva-se no canal. Dê um like. Já descobri que tenho haters. Isso não é bom, pessoal. Isso não é bom. Deram dislike no meu vídeo passado. Tem dois dislike, eu não sei. Então, pessoal. E vocês não gostam muito de ler a descrição? É, a descrição, né? Fonex, né? Já esqueci o que eu tava pra dizer. E aí, então, pessoal. Aqui tem links importantes. Tipo, escreve um livro. Baixem. Então, pessoal. Subscrevam. Dê um like no vídeo.